Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você vai assistir esta live. Por favor, o produtor me dá o livro. A gente está aqui no stand da editora Ser Poeta, no espaço Coruja, e a gente ficou sabendo que uma norinense estava lançando seu livro aqui. E ela é filha do autor do Hino de Moreno, um livro muito bacana, As Aventuras de Marigó, a menina que não podia sorrir. Bacana, gente, olha aqui, está aqui o livro, foca aqui, eu vou ser negrafista. É muito bacana, eu queria que você contasse um pouco para os nossos internautas como é que foi produzir esse livro. Eu estou vendo aqui, é conto, é romance, é... É uma aventura em volta de um livro. Marigó surgiu durante o início da pandemia. Todo mundo ficou muito louco, muito estressado, o que é que vai ser, não sabia o que seria o amanhã. Então eu também fiquei assim, eu tinha insônia, então o que eu vou fazer? Vou escrever, eu não vou enlouquecer, eu vou escrever, porque eu sempre gostei muito de ler e escrever. Então vou escrever. Então daí surgiu o livro Marigó. Alguns personagens aqui são colegas que se foram com a Covid-19. Então foi uma homenagem também para esses colegas. muito bacana. Conta um pouco aí sobre a sua trajetória. Quem é então a MGC, que é Maria, é? Maria Goretti Campos Portel. Maria Goretti Campos Portel. Campos, perdão. Conta um pouco quem é a Maria Goretti. Qual é a sua função? Como é que está trabalhando? Como você já está se dedicando à literatura? Maria Goretti é bióloga, amante da natureza e é funcionária do Instituto do Estado de Pernambuco, mas é uma pessoa que sempre gostou muito de ler. A leitura para mim, desde criança, era uma maneira de eu viajar, encontrar outros mundos, outros espaços, outros lugares. Então era a leitura para mim sempre fazer meio puja. Então resolvido. Então já gosto tanto de ler, eu também vou escrever. Que bacana. Conta mais um pouquinho aí desse insight. Quero dizer que na pandemia, em vez de você focar uma doença, uma depressão, por exemplo, que muita gente na pandemia adquiriu, teve momentos de depressão, ou focar só no problema, foi então liberar essas angústias, essa mágoa, descrejendo. Isso. E como eu falei, que eu sempre gostei muito de ler, porque eu conhecia outros mundos. Então, para não cair na depressão, na pandemia, eu resolvi viajar em outro mundo, mas aquele mundo que eu criei. Eu pensei também em homenagear os meus amigos que se foram com essa doença. Então, para não enlouquecer, não me enlouquecer. Eu vou escrever. Olha, gente, fica ali, querida. Vendo escrever também é terapia, consegue salvar vidas, transformar histórias. E por que o nome é tão espetacular? Eu gostei muito das Aventuras de Maricó, a menina que não podia subir. Sem dar spoiler, claro. A galera fica toda doido do spoiler, mas não vai dar spoiler. Como é que veio assim a ideia para o título do livro? Eu sou bióloga, então eu gosto da natureza. Eu amo o mar, eu amo os animais. Então, amar e duque seria o mar. Seria o mar. Vai para o mar. Vou, né? Vai para o mar. Então, seria o mar. Vai ao mar. O que seria essa busca desse outro mundo? Então, essa história se passa no reino superquático, superquático do Atlântico. Então, seria o meu outro mundo, minha outra maneira de viver nessa aventura, esse sonho. Bacana. Então, galera, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estande, aceitado aqui um papo com a gente. Você que está em casa, busca aí as redes sociais da autora, né? Como é que está? O Facebook, o WhatsApp, se puder é julgado. E julga aí para a galera que quiser adquirir o livro, tiver interesse depois, a Bienal, é como consegue adquirir o livro. É através do site da Institutora Viseu, nas minhas redes sociais, agora é do Portela, no Facebook, agora é do Portela também no Instagram. Então, lá você vai encontrar o site da Institutora Viseu, como você pode adquirir. Bacana. Então, vamos que vamos. A gente ainda vai estar por aqui na Bienal. A Bienal está acontecendo, começou dia 1 até o dia 12. E então, segundo que essa pica aí é grande, o tempo hoje, a editora ser poeta de Moreno para o mundo. Até a próxima, galera.